E aí o Campeonato Brasileiro pra vocês e agora quem dá bola é o Santos, 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 Santos É, eu falei Santos seis vezes porque ele meteu 6x1 no Goiás Rapaz, o Goiás já tá acostumando a tomar de 6, né? Pelo menos os times que estão lá em cima, ele tá tomando de 6 Tomou de 6x1 do Flamengo, agora 6x1 do Goiás, do Santos Provavelmente vai tomar 6x1 do Palmeiras também, 6x1 do Atlético, 6x1 do Cruzeiro, 6x1 do Grêmio Só toma de 6x1 o Goiás aí, sei não, eu tô desconfiado que o Goiás aí tá na Série B do ano que vem É, desse jeito é só tomando 6x6, 6x6, 6x6 O meu que importa é que o Santos tá cada vez mais despingueleretado lá pra cima É o líder isolado, não vê ninguém atrás dele no Campeonato Brasileiro Tá aí, tá desgrudunhado lá na frente Palmeiras foi dar chance, toma o peixe aí, ó Papou o porco, chegou e passou Bem, Santos goleou o Goiás, olha, 6x1, vou falar baixinho Foi pouco Goiás tem que dar graças a Deus que foi só 6, poderia ter sido uns 10, 15x0 aí A zero, a zero, é, nem gol de honra de Kaique teria Bem, venceu a sétima partida a seguida, né, o Santos do Brasileirão Ele se mantém na ponta do Brasileiro E de Camarote quem estava suspenso, Jorge Sampaoli, Jorge Sampaoli, né Viu líder em atuação de gala aí na Vila Belmiro Com bombardeio no goleiro rival em golaços e golaços Foi um passeio, né Não deu nem pro time de verde nem sonhar em derrubar o Santos Eu acho que ele já chegou lá tremendo as pernas Tava verde, não tava maduro O Goiás com certeza ainda não amadureceu nesse campeonato E nem vai amadurecer Tá verde, verde, verde Por isso tava lá, bambiando verde E com isso, né, presa fácil para o Santos Líder do Brasileirão Jogando em casa Massacrou, amassou, trucidou, humilhou E tudo que é o, 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 caô aí, ó, pronto Bem, com isso, né, o Santos está na frente do Brasileirão Não vai perder essa posição nessa rodada E até mesmo antes do intervalo, o Santos já estava vencendo por 3x0 No primeiro tempo, já dando cartão de visita Tome, perde o primeiro tempo É sinal que vai ter perde o segundo tempo Então já fica esperto aí, goleiro Tá, deu Não deu pro Tá, deu Tá, deu Não deu, né Não deu, tem horas que não dá mesmo Nem mesmo pro Tá, deu O nome já fala Tá, deu Gol do Santos Tá, deu Deu, não deu, não deu Bem É, no final, 6x0 Uma atuação de gala impecável da Vila Belmiro aí, né E o melhor time do torneio é o Santos, é Porque está na frente, é o melhor Não tem comparação É feito uma brasteira, não tem comparação Perdeu a liderança, o Palmeiras agora é o Santos Então o Santos é a bola da vez O Santos é o melhor É o melhor do brasileiro, é o Santos Então agora o time a ser batido é o Santos Porque o Santos já bateu o Palmeiras, já passou Com essa vitória, o Santos está na liderança folgado Tranquilo, né Com 32 pontos Só ali, ó Nadando de braçada Ah, tem tudo a ver Peixe nadando O Peixe está nadando de braçada 32 pontos 5 pontos de diferença pro Palmeiras Tá certo que o Palmeiras ainda vai jogar com o Corinthians mais tarde Ok Então pode reduzir essa diferença de 5 pontos para 2 pontos Pode, não quer dizer que vai Ok E o Goiás está estagnado, parado lá Está olhando assim O que é que houve? Tomando de 6 de novo Está em décimo lugar com 17 pontos E olhe lá, ambos bem isso o Goiás Que eu acho que a Série B já deu pro Goiás, viu Ele está muito verde aqui na Série A Bem, os primeiros 45 minutos da Vila Belmiro Foi o atropelo do Santos sobre visitante Ah, poderia já ter dado de 8 a 0 aí O Tadeu já era pra estar tadando há muito tempo aí a vaga pra outro Porque ia tomar uma desgrubunhada de gol aí Bem, quando o intervalo chegou O Santos tinha 12 finalizações E 9 chances reais de gol Mas marcou 3 Imagina, imagina se ele marca todas as chances 9 Rapaz, o Goiás aí, ó Tem que ir pra tudo que é igreja lá em Goiás, em Goiânia E agradecer aos céus Porque não tomou 20 gols nesse jogo No primeiro tempo E mais 15 no segundo tempo O Tadeu ia sair arriado Ia ter que sair na maca Com dor nas costas E tanto pegar a bola no fundo do gol Essa é a verdade Bem, Sotelo Outra vez Fez a festa pelo lado esquerdo do Santos, né E foi dele o cruzamento Para Sanches marcar o primeiro Que foi um golaço Pouco depois Sanches foi o garçom Deu a bola de presente Na cabeça de Lucas Veríssimo O zagueiro Aí ampliou 2x0 Festa já tinha iniciado Já estava 2x0 E o terceiro gol de zagueiro O terceiro gol Outro gol de zagueiro Foi de Gustavo Henrique Que apareceu como centroavante Ali, ó E aproveitou uma sobra Dentro da pequena área E tome 3x0 no Goiás O Goiás já saiu com uns pneus arriados No intervalo Foi Dizendo Ih, eu acho que vem 6 por aí 3 no primeiro tempo Ih, o negócio não está cheirando Bem pro nosso lado É se bem que quando eu falo em cheirinho O cheirinho é outro time Não é nem Santos Nem Goiás É aquele time Mas eu não vou falar o nome Porque é o Flamengo Porque todo mundo fala Mas eu não vou falar não Então O Goiás já estava impactado Porque ele É um time verde Não está maduro E está tomando sua goleada aí Bem, veio o segundo tempo E o que que acontece? Ah Pressão do Peixe 18 gols perdidos Pode ter feito 15 gols aí O Goiás ainda conseguiu fazer um gol Não sei como Ainda conseguiu fazer um gol Olha aí Bem, o apetite Santista Não diminuiu não Quando a bola voltou a rolar Na Vila Belminha No segundo tempo Logo aos 6 minutinhos 6 minutos Sanches acertou outro passe E que passe, né? Que passe Que coisa aí Com GPS Com Google Map em cima E deixou o Sacha Na cara do gol Aí, ó A alegria da Xuxa Ah, não Aqui Sacha Não é Sacha da Xuxa Eu pensei que era na Xuxa Eu falei que foi de Xuxa Mas não Esquece que eu falei Bem, ele tirou do goleiro E mandou para o gol Ah, o Santos Continuou o quê? Criando chance E fileirando chance de gol Perdendo gol Perdendo gol Perdendo gol Até que Soteldo aproveitou O erro da defesa do Goiás E chotou de longe De longe De longe De longe De longe Golaço 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 É Soteldo ou Soteldo? Sei lá É Soteldo aí na vida E com isso Mas não tinha acabado ainda Calma Calma Não O jogo não acabou Tem mais Marinho Marinho tinha entrado há pouco E pouco tempo depois Arrancou para o ataque Sabia não É Marinho E serviu a Soteldo Que fez o sexto gol 6x0 já Em cima do já rebaixado Goiás Muito verde para estar na Série A Está muito verde Vai amadurecer para o lado de lá Goiás É E Kaique no finalzinho Ali A bobeira É Foi a bobeira do Santos É porque Kaique foi lá Só Kaique Vai lá 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 Só para quebrar a zaga Daquele Fantasy Game Que tem cartola aí A turma que botou a zaga no Santos Ficou elogiando esse Kaique Até agora aí E a própria zaga do Santos Tomar um gol de Kaique Tomar um gol do Goiás Está tomando de 6x0 Porque a gente já era para estar Uns 15x0 Toma um gol de Kaique É de cair o queixo do Santos aí De quem botou a defesa do Santos Que tomou o gol e foi vazada E ó Despecando o saldo de Saldo de Porto No cartola aí Falei Pronto Falei Eu sou esperto Eu não botei todo mundo do Santos No cartola Na defesa Não Porque se toma um golzinho É sempre assim Cai tudo Mas eu perdi um saldo de gol também Não me encerava O gol de Kaique Só fez cair o meu saldo de pontos aí no cartola Tudo bem, vamos lá São Paulo estava nos camarotes Calma, ele é o técnico Mas estava no camarote fazendo o que? Ele estava suspenso Vocês sabem aí, né? Tomou três cartões amarelos no Brasileirão E com isso Vai lá pra fora agora Fica fora da área tech Estava no camarote E quem auxiliou ele no campo foi o Jorge Tecil E os próximos jogos Santos, mais uma vez, tem uma semana tranquila Está nadando em águas calmas o Peixe Só com treinos O time volta a campo no sábado Agora é o clássico É o Grudunheda É São Paulo Olha aí O negócio não é tão fácil não Às 17 horas no Murubi No Murubi E o time Goiás Que está muito verdinho ainda na Série A Eu acho que ele já foi pra Série B esse Goiás E tem compromisso na quarta-feira Quando vai enfrentar o Corinthians Olha aí O Corinthians Ó, Corinthians Eu acho que o Corinthians vai querer bater o Flamengo e o Santos Porque o Flamengo fez 6x1 O Santos fez 6x1 O Corinthians vai querer bater esse recorde E abre teu olho, Tadeu Não deu não Abre o olho, Goiás Tu está muito verdinho ainda, viu? Olha lá É onde? Ah, mas vai ser em Goiás esse jogo Ah, vai ser no campo do Goiás Deixa eu ver aqui E foi outro Corinthians Eitaquera Eitaquera já era Já era, já era 8x0 aí Timão aí 19x15 aí No próximo Copa do Goiás Goiás Coitado Está vendo? Está na Série A Já foi pra Série B Esse já foi Está junto com o CSA e Havaí Ah, CSA e Havaí já desceram pra Série B Estão só passando na Série A Pra conhecer os estádios do Brasil Porque o resto já desceu E o Goiás também Ah, já está na lama Está na graga Bem A partida é válida pela sétima rodada Aquela que tinha sido adiada Entendeu? E depois no domingo Aí de volta A décima quatorze A décima quarta rodada Aí vai receber o Vasco no Serra Dourada O Goiás Um público, né? Um público monstruoso aí 13.462 É, foi pouco, né? Uma renda de 510 mil Isso eu tenho na minha conta corrente No momento Eu estava olhando agora aqui Tinha até mais aí na minha conta corrente Bem Está aí, né? Ah, foi um passeio, né? Um vareio O Goiás Tem que, graças a Deus Só tomou seis Pra tomar quinze gols Nesse jogo, ok? Bem, a notícia aparece aqui Eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho